Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Nico Rosberg relembra relacionamento deteriorado com Lewis Hamilton, amizades não funcionam na luta pelo campeonato. Piloto alemão diz que tem um relacionamento neutro com ex-rival e amigo de infância. Campeão Mundial de 2016, Nico Rosberg disse que seu relacionamento com Lewis Hamilton não terminou da noite para o dia, que foi algo que se desenvolveu espontaneamente, à medida que a luta pelo campeonato da Fórmula 1 de 2016 se intensificava. Os dois amigos de infância se tornaram companheiros de equipe quando Hamilton ingressou na Mercedes no início da temporada de 2013, tendo lutado pelo título por três temporadas consecutivas a partir de 2014, quando a Mercedes começou a dominar a Fórmula 1. Com muitos confrontos na pista durante essas três temporadas, a dupla teve momentos inesquecíveis, como o acidente que os deixou de fora na largada do GP da Espanha de 2016. Rosberg se aposentou depois de vencer o campeonato no GP de Abu Dhabi de 2016, mas as coisas nunca melhoraram com Hamilton. Questionado sobre quando sua amizade com Hamilton começou a se deteriorar, Rosberg disse ao Eurosport ponto de, não é algo que veio antes, aconteceu enquanto estávamos lutando mundial. Infelizmente é assim que as coisas são, amizades não funcionam mais quando você está lutando pelo sucesso em todas as corridas ou lutando pelo título, disse ele. Quando perguntado se um determinado momento mudou as coisas entre os dois, Rosberg respondeu, não, é algo que se acumulou de corrida a corrida. Se você quer ser campeão, não dá para ser na paz e alegria. Você tem que testar os limites e entrar nas áreas cinzentas para vencer. Especialmente quando ambos os pilotos estão em um nível muito alto. Com o tempo, você começa a vagar por essas áreas o tempo todo. Não me arrependo de nada. Foram tempos sensacionais e tivemos uma grande briga pelo título. Estou muito orgulhoso disso. Temos uma relação mais neutra agora, o que é bom. O engraçado é que estamos brigando um com o outro novamente na Xtreme, e concluiu Nico Rosberg. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.